Só nos últimos dois dias já foram registrados dois homicídios e uma tentativa de assassinato em Imperatriz, todos utilizando arma branca. Dos últimos casos, já ocorreram a identificação dos autores, até a prisão deles. A diferença com relação ao instrumento é porque a faca é um instrumento de fácil acesso. A faca, aquele que tem a intenção de cometer um crime, ele encontra facilmente uma faca. Até mesmo dentro de casa, é um instrumento que é usado no dia a dia das famílias, é um instrumento que pode ser comprado facilmente em qualquer supermercado e é um instrumento de difícil controle. Atualmente o porte de uma arma branca é uma contravenção penal, ou seja, considerado um crime menor, mas existe um projeto de lei que quer mudar isso. Bom, e devido ao alto índice de crimes com arma branca, não só aqui em Imperatriz, mas em todo o Brasil, existe um projeto de lei que inclusive foi votado no Senado e está indo para a Câmara, que prevê a criminalização do porte de arma branca. Para o delegado de homicídios, esse tipo de crime é muito complicado. A maioria dos casos acontecem no calor da emoção. O ideal é que as pessoas evitem o embate, luta corporal ou mesmo discussão em ambientes que existem esse tipo de instrumento. Isso aí seria uma dica, mas assim é uma situação até difícil de avaliar porque as pessoas, elas têm que ter esse comportamento pacífico, elas têm que desenvolver um comportamento pacífico que nem sempre ocorre.